Uma noite de crimes fronteira. Está em cartaz do cinema, se você for assistir, procura classificação e também se protege que ainda estamos em pandemia, beleza? Protocolo segue direitinho. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds, o filme é agressivo, viu, meu filho? É, minha filha, mas vai fazer você pensar, fazer você pensar demais, porque imagina, se na cabeça de alguém, né, se a pessoa colocar durante um dia pra fora tudo aquilo que você tem de agressivo, né, de violento pra fora, você passa o resto do ano tranquilo. Aí vamos fazer isso numa cidade pequena, vamos deixar por uma noite a galera tocar o terror, fazer o que quiser, né, botar pra fora tudo. Aí no resto do ano todo mundo vai ficar tranquilo. Só que a coisa sai do controle. É, aí você vai ver muita coisa sendo questionada. Valores, respeito, preconceito e principalmente, você vai ver ali nesse filme, a questão da imigração, do respeito à outra pessoa. Eu quero aí agradecer também ao Rodrigo Papito, que colocou uma crítica maravilhosa, tá, no Instagram do Orbita Geek. Você pode ver quando você quiser. E vai assistir o filme, que tá em cartaz também, e me diz depois o que você achou. Vai desarmado pro cinema e deixa que aquele filme te questione. Você tomaria alguma daquelas atitudes? Você entraria nesse jogo? E aí?